Fala, galera! O vídeo de hoje vai ser polêmico. Por quê? Porque eu vou desmascarar os youtubers que falam que qualquer cofre eletrônico de hotel ao redor do mundo abre com uma combinação sequencial de seis números zero. Isso não existe, galera! Não existe! É praticamente impossível. Tem alguma treta, entre aspas, aí pra esses vídeos ganhar visualizações. Eu vou provar isso pra vocês agora. Vem comigo, então. Vamos ver se o cofre abre ou não abre. Eu garanto que o cofre não vai abrir. Eu estou no hotel Greenpoint, aqui em Kissimmee, na região de Orlando, na Flórida. E vou fazer o teste, então, pra matar a pau essa galera que fala que o cofre abre com seis números zero sequenciais na combinação. Quando, na verdade, o cofre, se ele não abrir, travar pela sua combinação, ele vai ter um tempo de hold que vai ser desbloqueado depois, pela combinação errada, que ele já está travado. Lembrando que não pode ser uma outra combinação. Ou através de uma chave mestre que só o hotel detém. Vem comigo, então, que eu vou provar agora. Tá aí o cofre, ó. Aqui no Greenpoint, em Kissimmee. Vou colocar uma combinação. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vou fechar o cofre e dar ok. Close. Perfeito? Agora eu vou bater uma outra combinação, ver se vai abrir. Qual que é uma? Erro. Beleza. Vou bater uma combinação. Seis, zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou abrir. Não abrem, como muita gente mostrou. Ah, vou apertar, então. Ok. Erro também. Agora vamos colocar na combinação que a gente colocou. Ok. Open. Então tá aí, galera. Tá certo? O cofre não abre com uma combinação de seis zeros sequenciais. A não ser que você coloque aí na senha do cofre. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desmascarei muita gente que falou que abria o cofre. E realmente ele não abre. E deixa seu like. E não esqueça de favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo. E até o próximo. Pimenta linda. Essencial pra você. Tchau. 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 Tchau.